Olá gente bonita, olha aqui que novidade eu falando da vida da nossa pobre menina rica cristalbeiçudo Kylie Jenner! Eu não aguento ficar sério e como bem sabemos, não é segredo que ela mima seu mini cristal beiçudo, afinal, uma mamãe bilionária né mores? Stormi já pode ser chamada de influencer com apenas 2 anos de idade, porque sim! Dona Kylie, eu sei muito bem que a senhora tem usado a filha no instagram e no youtube pra engajar! Nossa pobre menina rica tem feito isso de várias formas, festas extravagantes, mini carros, um armário de causar inveja gospel em muita gente, muita joia que pagaria a minha e a sua despesa por um ano e muito mais. Em resumo, pra Stormi, tá ótimo ser a primogênita da linhagem de nossa pobre menina rica. E prepare-se para se sentir mais pobre do que jamais se sentiu anteriormente, meu amor, porque hoje eu revelo quais são os mimos luxuosos da vida bilionária de Stormi, a filha de Kylie Jenner. Incha aí os seus beijos, dá uma bitoca no like, se inscreve e bora pro vídeo! Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos! Stormi já conta com tantas posses que haja tempo pra declarar o imposto de renda dessa menina. Segundo fontes internas, nosso cristal beijudo Kylie Jenner pode gastar em média 100 mil dólares por semana com a filha. Hum, 100 mil dólares, é isso mesmo que você ouviu! Vejamos então, pra onde vai esse rico dinheirinho! VIAGENS! Com seus dois anos recém completados, o papai Travis Scott diz que sua filha tem mais carimbos no passaporte do que muita gente por aí. E eu não duvido porque, por mais que a Stormi tenha 4 babás, a Kylie faz questão de que a filha esteja sempre perto onde quer que ela vá. Logo, os lugares onde o papai Travis passa fazendo o turnê estão incluídos nos destinos visitados por Stormi. Além dela acompanhar os pais em viagens, eles sempre garantem que a filha tenha um quartinho de descanso com direito a sofá, brinquedos, lanchos, um playground e uma TV, claro! Essas amenidades também servem pra distrair a herdeira durante as apresentações, enquanto o pai tá lá, quebrando o pau no palco! Quanto às viagens da Kylie, essas são, sem dúvida, as mais extravagantes! Lembra daquela vez que a Kylie e a Jordyn Woods, agora ex-melhor amiga, pegaram um jatinho para tirar férias numa praia bem dos sonhos, num hotel extremamente rico pra comemorar o primeiro aniversário da Stormi com direito a roupa de banho combinando? Teve também aquela viagem que eu sinceramente acho que é coisa de rico mesmo, que é viajar pra esquiar! E novamente, mãe e filha estavam combinando no lookinho e eu simplesmente não aguento a Stormi fazendo snowboarding! Ah, pera que eu não posso esquecer da viagem da Kylie pra Itália, antecipando o seu aniversário de 22 anos! Claro que nessa lista de viagens, não pode faltar a viagem pra Disney, que é de praxe pra todo pai de primeira viagem, que inclusive, fez parte das comemorações do segundo aniversário da Stormi! Assim né, tu sabe que daria pra ficar citando todas as viagens que a Kylie fez com suas novas melhores amigas, só que ainda tem mais da vida bilionária da Stormi pra eu falar, então vamos partir pro próximo tema! Tutupam! Festas! Falou de Kardashian Jenner, tá aí uma coisa em comum que toda família gosta né? Não importa quem esteja responsável pela organização da festa, pode ter certeza que vai rolar muito dinheiro e ostentação! Aliás, tem uma membra da família que se sente assim, a verdadeira diretora criativa na hora de pensar e decorar festas! Se você pensou no nosso cristal beiçudo, King Kylie acertou! Nada de contratar um palhaz pra ficar fazendo mágica encher balão com o cuspe dos convidados não! A Kylie também não é só de docinho, salgadinho e guaraná, boba ela, porque vamos combinar que é bom demais né? Quando se trata do aniversário da Stormi, por exemplo, Kylie fez questão de fazer não uma festa, mas o mundo da Stormi versão 2.0 que é bem no espírito de um parque de diversões. Sim, ela repetiu o mesmo tema do ano anterior, mas ei, esse foi bem maior, tão maior que tinha até mapa para os convidados conseguirem se orientar lá dentro! Se você não viu a festa, procura aí no YouTube, especialista analisa a festa de dois anos de Stormi, filha de Kylie Jenner e aí você vai ter a melhor surpresa do seu dia! Mas claro, que os aniversários não são as únicas datas celebradas, na verdade, qualquer coisa pra elas é motivo pra comemorar. Por exemplo, o dia que nosso cristal beiçudo encheu a casa de abóbora, simplesmente pra filha curtir na época do Halloween, com direito, a famosa foto da mãe puxando a cabeça da filha na hora de pentear o cabelo. Quem nunca? Ah, teve a Páscoa também. Eis que me aparece um coelho gigante de flor na casa. Para os comes e bebes, Kylie preparou aquele mesão de novela que quase não tem fim. Teve também uma mesa cheia de bolo e doce. E não vamos esquecer da mesa das crianças, afinal, tem muito menino nessa família né? E se tem uma festa que pra mim, a Kylie brilhou, foi na festa pra comemorar o lançamento da nova coleção de maquiagem inspirada pela Stormi. E sério, ela fez simplesmente um jardim das borboletas dos sonhos e ainda botou na Stormi um vestido todo trabalhado na braboleta, eu amei! Agora, olha o tanto de festa que a Stormi já compareceu com apenas 2 anos de vida! Mais vivida de festa do que eu, com você é assim também? E outra, imagina a festa de 15 anos dessa menina? Vai ser o quê? Na lua? Presentes! E já que falamos em festa, tem que ter presente né non? Motivos para presentear. Natal tá ok, aniversário é ok, a Kylie dá presente por tudo que a Stormi fez! Ai, tô desperdiçado, The Voice, me pega! Cê viu o arnel de diamante que ela deu pra Stormi? Ai gente, eu sou muito pobre viu? Por mais emperequetada que a Stormi fique por causa da Kylie, ela não é a única que mima a filha não. Papai Travis gastou cerca de 7 mil dólares nesses arranjos de flores em forma de raio e nuvem, com direito a Swarovski pra representar as gotas de chuva. Eu teria feito o melhor viu esses arranjos, porque eu não consegui identificar de primeira que era isso não. Mas, o motivo do presente foi pra comemorar a primeira visita da Stormi na casa da vovó. Peraí, cê parou pra pensar que ele gastou 7 mil dólares em flor, em flor! E já que estamos falando de avó, Mama Kris Jenner deu a neta uma mansão em miniatura de dois andares, já mobiliada com direito a varanda, campainha e ar condicionado. Mama Kris chorou com esse presente, porque ela reproduziu a mesma casinha de brinquedo que Kylie e Kendall tinham na infância, inclusive usou alguns dos mesmos móveis. Kylie no dia seguinte ao Natal não poupou esforços e encheu a filha ainda mais de presente, com carrinho motorizado, cavalinho que anda no trilho e mais um monte de caixa embalada. Papai Travis concedeu a filha a visita da personagem favorita dela, a Poppy do filme Trolls, que veio acompanhada de mais presente, além de fazer companhia pra Stormi pra dançar, brincar no jardim e cantar as músicas do filme. Gente, acho que se fosse comigo, mesmo com 2 anos de idade, eu ia lembrar desse dia pro resto da vida. E como eu disse, a Stormi já é influencer, porque a Fendi mandou sapato e boina pra ela, a Adidas enviou uma pá de conjuntinhos e teve até tênis da Katia Perry… Lookinhos! Já que eu tava falando de roupa, assim como nossa pobre menina rica mãe, a pobre menina rica filha tem um closet que é um evento por si só. Como se não bastasse ser essa coisa fofa, a Stormi ainda tem tanta roupa, que se eu fosse o pai, ia vestir ela com 20 lookinhos diferentes por dia, pra aproveitar enquanto ela ainda não cresceu e perdeu as roupas né? Aliás, se tem uma coisa que bomba no armário dessa menina, essa coisa é sapato! O responsável por investir em grande parte dessa coleção é o papai Travis, que faz questão de garantir que a filha tenha sempre pisantes exclusivos à sua disposição. Eu só fico aqui pensando o que eles vão fazer com esse tanto de tênis, porque nessa idade as coisas duram 2 dias e aí fica o pequeno. E olhe lá, conhecendo o clã, não demora pra mamãe Chris criar uma loja da Stormi, vai vendo. Por outro lado, tem coisa que dura mais tempo, como por exemplo, as bolsinhas que ela ganha da família. Sim, bolsinhas no plural. Nessa idade, a Stormi já tem bolsa Birkin, da Hermes, Gucci, nada falsificado. Aliás, a Stormi tá tão acostumada, a coisa de rico, que no vídeo de Natal da Kylie, quando ela pergunta pra filha o que ela acha que é a surpresa que a mamãe tá guardando, a Stormi responde, Birkin. Espia aí! Então, cê percebeu a naturalidade com que ela fala que vai ganhar uma bolsa que pode custar de mil a 200 mil dólares? Claro que o povo caiu em cima na internet, afinal, olha as coisas que a menina quer com dois anos de idade. Por outro lado, teve gente tentando cobrir essa história com panos quentes, dizendo que no filme Trolls, que a Stormi adora, os vilões se chamam Birkin, ou seja, os nomes são bem parecidos. Mas eu vou deixar pra você palpitar, você acha que a Stormi tava pensando nos vilões do filme ou na borsinha? Outra coisa que merece nossa atenção são as roupas que a Stormi tem, que combinam com as coisas de nosso Cristal Beiçudo. Assim como já mostramos o Macacão de Ski, o Maior Verde Limão, o mesmo vestido pra passear de barco, no Natal, Cristal Beiçudo Mãe e Mini Cristal também estavam combinando e vou te falar que esse é um dos vestidos mais bonitos que a Kylie já usou. Os modelitos de cetim verde e esmeralda foram feitos sob medida pela grife Roth & Russo, que Mama Kylie fez questão de combinar com um colar de esmeraldas e diamantes. Ah é, elas fizeram a mesma coisa no aniversário de dois anos da Stormi. Obviamente, a Stormi não compra essas roupas em shopping não, a maioria é feita sob medida ou então é customizada, assim como muitos dos acessórios e as joias. As Marcas de Luxo Se bateu uma curiosidade pra saber o que não é customizado ou feito sob medida no armário dessa menina, pois bem, tem umas coisas tipo da Supreme, Burberry e Fendi. Quem liga se vai ficar pequeno daqui a dois meses né? Mas essas marcas não estão presentes só nas roupas não. De acordo com o portal i, Kylie gastou cerca de 820 dólares com o bebê conforto da Gucci, 12.500 dólares num carrinho de bebê da Fendi, mas como se não fosse o bastante, assim como ela troca de carro, pouco. O mesmo ela fez com o carrinho de bebê e pagou mais 10 mil no novo também da Fendi. Não vamos esquecer dos carrinhos motorizados de luxo e das malas Supreme, que variam de 1.000 a 2.000 dólares. As exclusividades de Stormi Webster Muito além do que já foi mencionado até agora, que não foi pouco, ainda tem coisa que apenas a Stormi pode desfrutar na vida, pelo simples fato de ser filha de Kylie. O famoso privilégio com cobertura de exclusividade. E vem cá, eu tô falando de coisa grande, grande mesmo! Eu não tô me referindo ao quartinho completamente sustentável que ela dorme numa mansão em Beverly Hills, avaliada em 13 milhões não! NÃO! Vai muito além disso! Coisas que só a Stormi pode ter, como por exemplo, o nome. Meses antes do nascimento, Kylie foi lá e registrou o nome da filha como marca, para evitar que outros façam dinheiro usando o mesmo nome, exceto a mãe né? Que inclusive já lançou coleção inspirada na filha. Esperta que só ela? A Kylie já tá deixando a filha acostumada ao ambiente dos negócios, levando ela para reuniões e deixando ela inteirada com o ambiente. Afinal, a menina tem até quarto na Kylie Cosmetics, com direito a tudo que ela precisar. Berço, brinquedos aos montes, televisão, tudo pra ficar ao lado da mãe e aprender de perto como tocar a herança. Aliás, você sabia que a Kylie tem feito uma poupança pra Stormi se tornar bilionária antes dos 21 anos? Gente, meu cristal beiçudo é muito visionário né? Depois de tantas extravagâncias, o que você mais gostou da vida bilionária da Stormi hein? Você acha que ela vai querer tocar os negócios da mãe quando crescer? E você acha que a Kylie Jenner mima a filha em excesso ou você faria o mesmo se tivesse a mesma condição financeira? Tô te esperando aqui nos comentários! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!